E olha, pra muita gente o feriado já começa hoje, quinta-feira, viu? Hora de pegar estrada, né? E tem a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária, que começou hoje de madrugada. Repórter Rubens Nacato tá na rodovia Raposo Tavares e ao vivo conversa com a gente. Nacato, bom dia pra você. Pelo visto tá bem tímido o movimento por enquanto, né? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, nesse momento o movimento ainda é fraco, viu? Mas segundo a Polícia Rodoviária, deve-se intensificar a partir das duas da tarde até ali por volta das dez horas da noite. Nas rodovias da região é esperado um aumento médio aí de trinta por cento no movimento. A Raposo Tavares, que é a principal ligação do estado de Mato Grosso do Sul para a capital paulista. E também a Cis Chateaubriand, que liga o norte do Paraná aqui para o estado de São Paulo, devem ser aí, né? As rodovias com trânsito mais intenso. Essa operação da Polícia Rodoviária começou nesta madrugada e vai até a meia-noite de domingo. Todo o efetivo vai estar trabalhando para garantir a segurança dos usuários e, claro, de olho nos abusos, principalmente excessos de velocidade e também ultrapassagens em locais proibidos. Casa Grande. E o detalhe é o seguinte, né? Como eu adiantei no comecinho do jornal, parece que já tínhamos mortos na região, né? Isso mesmo, Casa Grande. Ontem à noite, numa vicinal de Presidente Epitácio, o motorista de uma picape bateu numa carroça que seguia pela via. O carroceiro, de 40 anos, morreu. E hoje, de madrugada, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Oswaldo Cruz, um homem de 36 anos atropelou uma mulher que ainda não foi identificada. Ele chegou a prestar socorro à vítima, mas ela não resistiu. Casa Grande. E tem muita gente que vai pegar estrada também, mas optou por ir de ônibus. Vamos então para a rodoviária de Rio Preto. Melissa Alcântara está por lá. Como é que está o movimento, Mel? Tem muita gente já embarcando? Bom dia pra você. Olá, um bom dia a você, Casa Grande e a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Olha, movimento bastante tranquilo, viu? Nessa véspera de feriado, aqui na rodoviária de São José do Rio Preto. É intenso, mas é tranquilo, corre dentro da normalidade. A gente pode até observar as plataformas a todo momento. Algum ônibus sai, outro chega, mas tudo dentro da normalidade mesmo. E os destinos mais procurados têm sido a capital paulista e o litoral. Também de São Paulo, como Praia Grande e Guarujá. Já em Aracatuba, os destinos mais concorridos são também a capital, além de Londrina, Rio de Janeiro e Campo Grande. Em Presidente Prudente, diariamente são cerca de 4 mil pessoas que passam pelo terminal rodoviário. E nestes dias que antecedem as datas comemorativas, esse número aumenta 60%, com fluxo diário de passageiros que passa de 6.500 pessoas. Os destinos mais procurados em Prudente, no estado de São Paulo, são mais uma vez a capital paulista, além de Campinas, Bauru e Assis. E a recomendação é para que as pessoas comprem as passagens com antecedência, cheguem com pelo menos 45 minutos antes do embarque, tomem cuidado ali com as suas bagagens, com as suas malas. Quem tem criança, ficar de olho sempre nas crianças, para correr tudo bem e curtir o feriadão, não é, Casa Grande? Exatamente. Quem comprou pela internet também e precisa imprimir a passagem na hora, não vai chegar em cima da hora para não passar sufoco. Vá com tranquilidade e boa viagem. Obrigado, Mel, pelas informações ao vivo. E como será que fica o tempo para a parte da tarde para quem vai viajar? Te conto na previsão.